O Juiz não vai marcar esse segundo ponto, primeiro que tá indo um monte de gente por rebote e ele praticamente não vê. Eu acho que essa bola do Israel agora decisiva nesses dois pontos aí, mas eu tenho quase certeza que o jogo está praticamente ganhando. O Brasil tem, o Israel, dois pontos importantes aí e o Israel tá com um ótimo retrospecto nesse jogo. Ele não avou nada de lance livre até agora, né? É, ele chocou quatro e fez os quatro. Ele vai tentar com o centésimo, décimo oitavo ponto do Brasil, ele vai tentar um ponto mais do Israel, olha aí, muito bom. 117 a 110 do placar. Outro ponto, 118 a 110, oito pontos de diferença é não deixar a bola de três copos e o americano nem entrar, apenas isso. Se eles não tocarem bola de três pontos, o Brasil vai ter medalha de ouro à sua disposição aí. Dois pontos de smart. Bola longa pro Brasil. É só tocar 40 segundos pro encerramento desse jogo aí. Olha lá, Gerson! Que quinta essa bola, recuperação do americano. Bola de levo, lá embaixo, bola de três pontos agora. Brigando, tira, Oscar recebendo aí. Bola do Brasil. Agora o Brasil tem a chance da medalha de ouro. O Brasil, apesar do Oscar, houve a falta, houve a pressão, o Brasil abriu a bola, abriu o time na quadra. É só não tentar, 15 segundos. Marcel, dois mais 120. O Brasil tem a medalha de ouro. Incrível em Indianápolis, no Market Square Arena. O Brasil tem a medalha de ouro dos jogos americanos da sua edição. Incrível! 68 a 54 no primeiro tempo. 8,27 e 14 no segundo. Brasil, medalha de ouro. O Brasil tem a medalha de ouro dos jogos americanos da sua edição. É extraordinário, ganhamos no segundo tempo com 20 pontos de vantagem, dentro dos Estados Unidos, dentro da casa dele. Dizíamos que se o jogo endurecesse, o time americano iria sentir, eu tinha um prazer o momento do jogador, se superou no segundo tempo. E por quê? Porque dependeu. O time faltou no primeiro tempo, foi a defesa, e sobrou isso no segundo tempo. A defesa, foi o time de defesa. Uma pressão no mercado extraordinário, o time americano se sentiu, ele estava comodado na cabeça, achando que o jogo estava grande, e de repente a coisa mudou, a bola para eles ficou melhor do que para nós, o time nosso começou a atirar a bola cesta com mais condições, e o Oscar no segundo tempo se superou, realmente ele mostrou aí por quê que ele é um dos maiores cestinhos do mundo, e ele tem um trabalho que tem na Itália. O Brasil, 120 a 114, o Brasil saiu de 68 contra 54, para 120 a 114. Seleção brasileira, feminina aí na quadra também, abraçando este time, que fez o ouro para o Brasil pela segunda vez na história. A primeira, você usia, foi quando? E agora, pela segunda vez, o Brasil conquista medalha de ouro, e o importante e mais saboroso contra a seleção norte-americana lá, Indianapolis. Eu acho que vale duas medalhas de ouro na conquista dela, o time americano é muito bom, tem sorte, e realmente é uma grande conquista. Eu acho que vale a pena, não é? O que é o que é o que é o que é o que é?